A música a este nível, as bandas filharmónicas têm que ser locais de entretenimento, entretenimento musical. O músico, quando quer vir para a banda, quer vir aprender, tem que sentir na banda uma segunda casa. E quando isso acontece, as coisas nunca param, não falamos se tem boa qualidade, se tem má qualidade, isso não interessa para este nível. O que interessa é fazer sentir as pessoas que têm aqui uma segunda casa, que têm aqui um local de entretenimento. Um entretenimento esse que nos leva a trabalhar para fazer boas atuações, bons concertos, criar uma boa imagem da banda, mas principalmente que seja um local de entretenimento, que eles se sintam bem, que saiam da sua casa e que, Ok, vou para a minha segunda casa. E isso é fundamental, e eu acho que isso foi conseguido, porque a banda não é só música. Quem conhece a banda filharmónica, quem conhece o espaço da banda, a coletividade, há tanta coisa que acontece. Eu próprio estou casado hoje, tenho dois filhos, com uma senhora, que eu conheci na banda onde aprendi, que foi a banda da Rentela, onde aprendi e hoje estou casado com ela e tenho dois filhos. Portanto, e comecei lá na banda, ok? Eu disse ao meu pai, pai, vou para a banda, ok, filho, vai para a banda. Eu ia para lá, claro, ia para lá namorar. Portanto, isto acontece, isto é saudável, isto é saudável. Serviços da banda, vamos todos em festa, vamos nos autocarros, vamos passear, agora vamos à manteiga, vamos dormir para ir à neve. Isto é tão fundamental como a parte musical. É tão fundamental, porque eu sou o primeiro a dizer a eles. Primeiro que a música há o aspecto social da coisa. Eu primeiro tenho que me sentir bem e andar bem com o meu colega para depois começar a tocar música. Está a ver? Portanto, e quando isso acontece as coisas nunca param. Portanto, e ainda há o encontro do nunca parar. A banda pouco ou nada fazia de concertos, portanto, em palco. A banda não se apresentava em palco por variadíssimas razões. Mas eu gosto de uma banda violamónica que faça um concerto, que seja uma banda de concerto. Depois, à parte, também fazemos toradas, também fazemos procissões, fazemos festas, que também acho que seja fundamental para uma banda. Aliás, a essência da banda é precisamente o desfile na rua, o desfile, a procissão, o animar a festa para o povo. Portanto, mas já estamos um pouquinho mais além do tempo e acho que também uma banda deve desenvolver um trabalho de palco. Esse trabalho chama-se o concerto. E a banda, na altura, não estava preparada para isso. Eu, como venho de uma formação clássica, de uma formação de conservatório, tive professores de direção, de banda, e conseguiram-me transmitir que temos que andar em paralelo com o tempo. E assim foi. A pouco e pouco comecei a inserir obras muito, 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 muito fáceis para eles na altura. E agora, com o passar do tempo, vou começando a inserir obras mais modernas, mais atuais, para ver se eles também conseguem acompanhar o tempo. Para desenvolverem também a mentalidade deles e para não passarem uma vida inteira só a tocar marchas de posição e marchas de rua. E essas coisas que também fazem falta, mas que muitas vezes não são da satisfação do músico. Porque os músicos, hoje em dia, são finos. É concerto e hipopalco. Precisões é nada com eles. E assim é. Eu comecei a trazer algumas obras. Obras essas que, infelizmente, ou felizmente, têm que ser sempre arranjadas por mim. Por quê? Porque é difícil para uma instituição arranjar um fundo de mané para comprar obras. Porque as obras, infelizmente, estão caras. A música no nosso país está cara.